Pelo menos a gente vai ter uma festa de formatura. Graças a Deus. Ah é? Cara, eu vou te falar um negócio. Eu faria qualquer coisa pra transar com a Dilson. Coisas imperdoáveis. Eu te entendo. Eu daria qualquer coisa pra namorar a Beca. Beca é uma vadia. Quer saber? Eu já tô ficando de saco cheio de ouvir você falar assim dela. Cara, na boa, tô sendo sincero com você. Eu também. Por que você odeia tanto a garota? Você nunca me deu uma razão, tô começando a achar que você gosta dela. Não fode, Eva! Eu odeio a Beca! Por que, cara? Tá legal, Eva. Vou te contar. Quando eu era moleque, eu tinha um problema. Isso não é o mais grave de tudo. Uma coisa que 8% dos meninos tem, mas deixa quieto. Por alguma razão, eu não sei porquê, eu ficava sentado... o dia inteirinho... desenhando pintos. O que? Eu ficava desenhando pintos. Pintos? Tá falando de pênis? É... Tô falando de pênis. Eu ficava sentado durante horas desenhando pintos. Eu não sei porquê, eu não podia ver papel e caneta que já saía desenhando um monte de pinto. Ah, fala sério. É sério, pior que eu tô falando sério. Eu era assim e não conseguia parar de desenhar pinto nem pra salvar minha própria vida. Quando canto é assim... Aí eu escondia todos os desenhos na lancheira dos caça-fantasmas que eu tinha. E um dia, eu estava terminando de desenhar um pinto poderoso, gigantesco, quando de repente... Acertou o pé da beca com o seu pinto? É. Eu sei. Ela começou a chorar, ficou nervosa e me entregou pro diretor. Ele encontrou a lancheira com todos os pintos dentro e aí ficou putão comigo. Ele chamou os meus pais. Acontece que o diretor era um fanático religioso e achou que eu estava possuído por um demônio do pau. Meus pais mandaram eu fazer terapia e o terapeuta ficou fazendo perguntas sobre pinto. Fui proibido de comer qualquer coisa que tivesse formato parecido com o de o pau. Sabe quantas comidas tem formato de pinto? As melhores tem. É. É, eu entendo. Isso é perturbador. Super gay. Tá, vamos esquecer essa doideira. Vamos pegar uma sobremesa. Não dá, eu tenho que procurar orientadora. Eu vou escolher minhas matérias pra ano que vem. O quê? Eu vou ficar aqui sozinho comendo que nem o nerd do Steven Glassberg? Sei lá. É, o que você quer que eu faça? Hum, eu sei lá. Nada. Vai lá. Ai, relaxa. A gente se vê depois. Tá, eu vou ficar na boa. Oi, viadinho. Não fode.